Portalgas, da sua região para o mundo. Então, Fernanda, você está eliminada da hipertensão. Deve ter sido a experiência mais doida, mas muito gratificante. Me conheci muito e me superei. Vi que eu sou capaz de fazer muita coisa doida e realizar muita tarefa bem feita. É um desconhecido total. Depois de dois meses de confinamento no programa Hipertensão, a santacruzense Fernanda Agnes já está de volta à Terra Natal. E hoje ela vai nos contar um pouco de como foi essa experiência no programa. Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada. Foram 16 participantes no programa. 16 participantes. Como é que foi essa seleção? Foram feitos testes pelo Brasil e cada um passando etapa por etapa, até chegar na entrevista com o Boninho e toda a equipe de diretores e a produção envolvida com a dinâmica, a logística do programa no Rio de Janeiro. Então, foram dois testes aqui em Porto Alegre e as duas entrevistas no Rio de Janeiro. E aí depois ainda teve algumas pessoas que foram eliminadas em favor dos testes físicos e psicológicos e também de doenças e tal. A gente pôde ver alguns boletins na televisão e também alguns programas mais longos. Mas como é que foi o dia a dia? Com certeza muita coisa aconteceu que a gente não pôde ver, né? Conta pra gente um pouco dos bastidores. É, o dia a dia era bem puxado, porque aqui ele passava o programa duas vezes por semana e pra gente o programa era, as provas eram diárias. A gente tinha uma folga só, que era uma folguinha técnica pra produção, pra pessoal que tava gravando, durante a semana e o resto dos dias era só a torna de prova. e ia sempre confinados no hotel. O único convívio que nós tínhamos, assim, entre a turma, entre os participantes, era aquele convívio naquela casa que apareceu na televisão, aquela casa de convívio com o pessoal. Brigou, reclamou, chorou, e choraram muito, né? E beijou também. Pois vale. Pois vale. E deu pra fazer amizade, assim, com o pessoal, porque ainda mantém o contato com o pessoal, como o Billy também, né? É, o Billy é o nosso hóspede aqui em Santa Cruz. E a Maiana Lórdia, eu contato com ela bastante. E também a Galuxa Thaís, assim, foi uma pessoa que eu tive bastante convívio, assim, me identifico com ela, talvez, né? Mais uma Galuxa ali. Então, são pessoas que a gente tá, que eu tô conversando, assim, eu tenho mantido aí um pouco do diálogo, apesar de que ela só correria, de todo mundo retomar a sua vida. Depois de dois meses, não permite muito, sabe, jantinhas e encontros. Então, é mais da BCN mesmo. E a gente viu algumas cenas, assim, cabulosas, né? Principalmente da parte da alimentação, digamos, um pouco exótica que vocês tiveram lá, né? Qual a avaliação, assim, que tu faz dessa tua participação? Valeu a pena passar por todas essas provas? Como é que tu avalia tua participação nesses dois meses? Sabe, assim, eu gosto muito de desafio, de... Acho que quando a gente se desafia ou tenta enfrentar, seja até uma dificuldade na vida da gente, você amadurece, se conhece mais e... assim, fica mais forte, né? Assim, como ter um ano pra vida do lado geral. Então, pra mim, foi uma experiência, assim, pra isso, sabe? Foi única ela, mergulhar ou não. Certeza que nunca mais me fazendo nada tão ruim na minha vida, no máximo eu pulo de bungee jumping ou alguma coisa assim. Mas, assim, eu gostei muito de ter participado. E logo no início eu vi que eu não ia levar meio milhão, porque tinha, pô, Janine, campeã brasileira, era sete vezes escalada, o outro de ginástica limpa, o outro era a dona do surf, o outro eu tô chamando a máquina japonesa, sei lá o que era aquilo, sabe? Então, assim, em termos de amadurecimento, de crescimento meu, assim, valeu bastante, valeu muito. Graças a Deus que eu fui e não desisti. E na tua carreira de modelo, o outro dia teve esse título de Miss Brasil Mundo, em 97, né? Tu acha que deu pra alavancar, ou quem sabe, fazer novos planos nessa carreira de modelo? Pois é, modelo, poxa vida, eu já trabalhei, já viajei, já sabe, já passei tanta fome. Já deu o que tinha que dar. Já deu o que tinha que dar. E agora o meu foco tá, virou pra minha empresa. Então, o modelo, ocasionalmente eu faço, sabe? Ainda trabalho alguma coisa, gosto de fazer, mas não é mais nenhuma prioridade, nem algum objetivo, assim, sabe? Que eu quero tocar ou manter. Já deu, assim. Os planos agora estão focados mais pra marca Miss Brasil, né? Isso, os planos agora estão pra marca de biquíni, Miss Brasil. Bom, minha energia tá toda nisso, né? É vender, a nossa produção aumentou, graças a Deus, o hipertensão abriu um pouco, assim, a visibilidade, seja pra mim, seja pra colocação do biquíni em outros pontos de venda. Então, isso veio só, né? O hipertensão veio só agregar, veio ajudar. Então, assim, essa é a prioridade da minha vida, assim, é desenvolver mais produtos, né? Manter qualidade, preço legal, e colocar ele onde tem saída, assim, e também ampliar meus mercados. E mais detalhes sobre os biquínis da Miss Brasil, a marca da empresária Fernanda, podem ser conferidos na matéria que está na página 11 do Magazine, da edição deste sábado, dia 13, na Lhazeta do Sul. Portalgas, da sua região para o mundo.